O Gustavo Matos pergunta aqui, e o Ramos? Muita gente já me perguntou isso, o Ramos. E a minha resposta é a mesma que eu dei em dezembro, inclusive. Muita gente perguntou isso. Nós vamos conhecer quem é o Ramos, quem é o Ramos, no dia 2 de fevereiro. Porque as pessoas estão querendo ficar apaixonadas pelos personagens políticos. E isso atrapalha a relação. Sabe quando é que dá problema na relação? Quando existem, inclusive, situações que a gente chama de passionais. É justamente na fase da paixão. Porque ao invés de nós usarmos o cérebro, nós vamos usar o coração e o fígado. Nós precisamos, pessoal, entender que política não é a paixão que nós temos por time de futebol. Não é a paixão que a gente tem pela namorada que arrumou ontem, a namorada ou namorado que arrumou ontem. Que ali está no fervor. Porque vale tudo, você não enxerga defeitos. E só enxerga qualidade. Essa relação nossa com os políticos, ela deve buscar a racionalidade. E a racionalidade está na entrega da missão. Qual é a missão? Qual é o cargo atual do general Ramos? Primeiro nós temos que lembrar o general Ramos, é um general 413, que deu baixa, já estando no governo, para servir o presidente. Esse é o primeiro ponto. Para servir a presidência da república. Ele está num cargo chamado SEGOB, Secretaria de Governo da Presidência da República. A responsabilidade da Secretaria de Governo é articular com os parlamentares para que os projetos que foram eleitos, as promessas que foram eleitas em 2018, para presidente da república, para governador, para deputado, para todo mundo que está lá no parlamento e que está em poder público, hoje, foram eleitos lá em 2018. Com exceção de um terço do Senado, que estava cumprindo metade do mandato. O Senado é oito anos. Foi renovado dois terços e ficou um terço para renovar em 2022. O papel da SEGOB é esse, esse é o papel do Ramos. O papel dele não é ser o cara mais bonito da presidência, não é ser o cara mais divertido, mais lacrador, mais miteiro, não é nada disso. É entregar uma missão que é dada entre, só para você entender, entre o presidente e o Ramos, não tem ninguém no meio do caminho. O presidente chama o Ramos e diz assim, Ramos, nós precisamos fazer que o Congresso volte a representar os interesses do povo. O mesmo projeto, as mesmas ideias que me elegeram, elegeram esse Congresso que está aí. E essa turma está faltando com o povo. A gente assina uma medida provisória que vai diminuir impostos, chega lá no Congresso, eles barram para atender interesses corporativos, para se dar bem, porque alguém está por trás. É assim mesmo, não é porque é a convicção do cara, não é assim a conversa. Você precisa ir lá e tem que resolver a parada. Nós estamos negociando mal. Aí nós passamos dois anos pegando uma surra de um cara que está lá, um cara que tem 70 mil votos, que é o Maia. Passamos dois anos apanhando. Ontem eu trouxe esses números aqui, que 90% das MPs não avançaram. E os PL também, os projetos de lei. Ou caducaram, ou seja, o Maia literalmente sentou em cima, e ele é pesadinho, e aí não foi votado. Ou, literalmente, sentou em cima, porque é as pastas mesmo. Ou, a articulação foi manipulada para votar contra. Quem perdeu foi o presidente. A mídia disse para você, olha, mais uma que o presidente perde. Quantas vezes você ouviu isso? Sabe quantas vezes o presidente perdeu? Nenhuma. Eu vou te dizer por quê. Todo mês, no dia 30, o salário do presidente caiu na conta dele. Sabe quem perdeu? O povo. Eu e você. Mas a mídia te disse que foi o presidente que perdeu. Isso é construção de narrativa. Isso é uma coisa que a gente tem que observar. Como são dadas as notícias. Então, quando o presidente vai lá, por exemplo, as falas de ontem e hoje da imprensa inteira é um recorte do presidente após uma reunião com, acho que 36 deputados, ou 30 deputados, de um partido que já pertenceu, aliás, foi elegeu, ele elegeu a maioria daquele pessoal lá. Ele disse assim, a gente quer influir na mesa. Tem que influir, pessoal, porque a mesa que está lá votou contra o povo o tempo todo. A mesa que está lá resolve, a mesa diretora da Câmara, resolve um orçamento de 3 bilhões numa noite. Numa noite. Para a verba eleitoral. Mas demora um ano chantageando o poder executivo para aprovar uma reforma que beneficia todo o povo brasileiro. Não tem outro nome. É chantagem política. Isso não é mais... Ai, não. É pelo bem. É porque temos que ver a... Não, pessoal. Não é isso. As palavras são essas. Simples assim. Então, o presidente precisa influir, porque a Câmara que foi eleita, inclusive muita renovação, muita, no momento que chegou e começou com as benéfices do parlamento, esqueceu do povo que votou. Não está mais preocupada com as pautas que elegeram ele. Eu vi ontem, eu vi um comentário, eu vi um comentário do Bené Barbosa no canal Arte da Guerra, no meu amigo Farinazio. Não sei se ele ainda está por aqui. Trabalha muito também, deve estar... Tem que descansar. Mas estava aqui no início da live conosco. E o Bené disse o seguinte, eu não vejo um... O Bené, o Barbosa, para quem não sabe, é o defensor da pauta armamentista. Que parece feio, mas significa, é uma tradução de você ter o direito de se defender e defender a tua família. Inclusive contra os tiranos. É isso que significa essa pauta. Ele defende essa pauta há décadas. Eu também estou nesse jogo aí já... Aí eu... Praticamente todo o meu tempo de trabalho, porque faço parte desse grupo. E ele fez uma pergunta. Quantos deputados foram eleitos só fazendo a Arminha? Sabe quantos desses tem defendendo essa liberdade, esse direito que foi surrupiado pelos políticos? Talvez o filho do presidente. Só. De vez em... Inclusive, vou até cobrar, acho que deveria trabalhar mais por isso. Não tenho problema nenhum. Pessoal, não devo satisfação, interesse para ninguém. Para o presidente, para o filho. Tudo é minha convicção aqui. Mas eu tenho que fazer justiça. É o único que ainda fala. Inclusive porque é adepto. Deve ter até mais informação do que eu sobre esse tema. E é o único que ainda fala. Aliás, viagem. Inclusive mostra fora como é que funciona. Mas fora esse, ninguém. Ou seja, o cara se elegeu, estou falando da maioria ali do... fazendo do lado do presidente. E... Não é que... Ele não virou a costa para o presidente. Ele virou a costa para nós. Aí o presidente vai lá e diz, olha, nós precisamos. Tem que dar um jeito. Tudo... Eu só consigo o seguinte. Eu tenho aqui uma lealdade com relação ao presidente. Eu não tenho medo de dizer, tem muito produtor de conteúdo que chega aqui. Não. É o presidente daqui. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Sabe por quê? É o único presidente que eu vi que ele está apanhando desde que sentou ali. Mas eu também não concordo. Não tem que vitimizar, tem que lutar, mas ele está lutando. para fazer valer as pautas que ele prometeu na eleição. Uma delas é essa que eu acabei de citar, mas tem outras aí. Diminuição do Estado, privatização. E eu sei que não é ele que não está fazendo a parte dele. Então, eu continuo aqui. não tem nenhum motivo para não estar. Entendeu a diferença? Não é pela... Ah, mas então você não gosta. Não, eu acho que é o melhor presidente que nós já tivemos aí, sei lá, nas últimas três décadas. Ou quatro, sei lá. Eu acho que desde que eu me entenda, eu vou dizer a verdade, ouviu? Porque o primeiro presidente forte da infância, eu peguei o finalzinho do Figueiredo, o final do Figueiredo e o Sarney inteiro. O Figueiredo era muito jovem, mas sei que era um cara austero, por exemplo. Mas foi o presidente que cuidou da transição ali, justamente para tudo que veio de problema. Não foi culpa dele, ele já entrou para ser o presidente da transição. Era um general também. General João Batista Figueiredo. Tinha uma postura séria ali. Mas desses todos, que eu saiba, não tem nada melhor aí do que o Bolsonaro surgiu nos últimos tempos. Pelo menos está ali comprometido a entregar o que a gente tem que entregar. O que a gente votou. E é isso que a gente espera. Então nós estamos tendo uma chance única agora. Única. Vai ser agora ali na... Única para esse mandato, pode ter certeza. Aliás, pode valer a reeleição. Isso que vai acontecer no dia primeiro e no dia dois. Muito importante. O evento mais importante, porque houve um erro gigantesco no início do governo. E aí sim, é um erro de quem estava chegando no poder a primeira vez, todo desorganizado, sem uma equipe, que tinha passado, não conseguiu fazer nem campanha o presidente. O presidente chegou ao poder, chegou se recuperando de uma punhalada, e um mês que ele já estava fazendo cirurgia de novo. aí teve de tudo no meio. Só que não dava para mudar o que foi decidido lá no Congresso. Ele respeitou a casa. Agora, meu amigo, tem que colocar alguém que faça valer. depois, depois, nós vamos explicar essa questão de que, ah, mas tem um Arthur Lira, e o Arthur Lira não é o cara mais confiável do mundo. Ontem eu expliquei aqui, eu não vou retornar a esse assunto hoje. Até porque nós, efetivamente, olha, o pessoal está falando ali do voto impresso, é uma das ferramentas que já está comprometida, inclusive. Só isso aí já diz muita coisa. O cara vai cumprir? Ontem eu expliquei como é que a gente vai tentar que ele cumpra, né? Agora, tem uma diferença. Se não for, se não for esse cara, o outro, a gente já sabe que é o impeachment. Já falou, inclusive. O outro candidato, ainda tem gente pensando, ah, mas eu não sei, tarará. Aí tem gente que pensa em votar em um terceiro candidato. Se você votar num terceiro candidato, na composição de forças que você tem hoje no Congresso, eu estou falando isso de forma figurativa, pessoal, porque ninguém aqui vai votar lá. Quem vai votar são os deputados que estão eleitos. Mas se você tiver muita divisão, cada divisão que tem lá dentro você está beneficiando o candidato do Maia. E o outro, que é o candidato do Maia, que é o Baleia, é Baleia mesmo, tem a ironia, né? O Baleia já disse que vai pautar, ou pretende pautar lá o impedimento. aí você escolhe. Você faz a escolha. Pessoal, a gente já está aqui, somos mais de 3 mil pessoas online, nós estamos caminhando aqui para 6 mil likes. Dá like aí, verifica. pedi pouco hoje aqui, eu não quis atrapalhar o raciocínio, tá? E a gente entrega muito. Vou pedir aqui, se você está chegando no canal Pato e Defesa agora, vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar. Tudo que eu compartilho aqui com vocês, pessoal, eu não me baseio aqui, a notícia para mim serve de norte, no máximo. E eu vou pegar dentro da notícia que saiu, a gente vai fazer uma análise pela experiência que tem. quando eu converso, muita das coisas aqui é para a experiência de conhecer as pessoas. E eu vou explicar uma coisa aqui que eu faço questão, eu...